O crente fiel verdadeiro, ele enfrenta as lutas sem nada temer Sabendo que um dia vencendo, estará recebendo o seu galardão Às vezes o tal inimigo, atira suas setas para o atingir Mas quem é coberto com sangue, no mesmo instante O socorro virá O socorro virá E quem o livrará, será mesmo Jesus Com suas mãos estendidas, por mim tão feridas Para me salvar O socorro virá E então cantará A vitória ganhei O inimigo fugiu Porque não resistiu Quando o sangue clamei Hoje, as o crente na terra, já estão no fim Breve Cristo virá A falta de moralidade O pecado invade O quer derrotar Quem sabe o crente fraquinho Quase desistindo da luta aqui Porém, porém, porém a palavra nos diz Diga ao fraco, eu sou forte E você vencerá E quem o livrará E quem o livrará Será mesmo Jesus Com suas mãos estendidas Com suas mãos estendidas Com suas mãos estendidas Por mim tão feridas Para me salvar Para me salvar Você vencerá E então cantará A vitória ganhei O inimigo fugiu Porque não resistiu Quando o sangue clamei Quando o sangue clamei Eu vou levar A vitória ganhei A vitória...